Mãe, meu amor, eu não disse que eu quero o Broadway sentado do meu lado? Calma, Jade, é só um instante. Enquanto seu namoradinho vem, eu fico aqui conversando com meu amigo. Depois que o brother chegar, ele senta aqui e meu amigo vai pra te dar, tá bom? E por que falar em brother? Você viu ele por aí? Eu? Não, não vi. E você devia ficar menos ansiosa, sabia? Maria, os homens detestam mulheres que ficam ali pegando no pé deles o tempo todo. Eu não acho. Mas, Dóris, você não achou que essa decoração ficou espetacular? Ih, espetacular? Espetacular. Batida de maracujá, Candelaria. É. Ué, mas aqui é um restaurante japonês. Você não prefere uma coisinha mais oriental, né? Oh, Akira, até prefiro sim, mas sabe o que é? É que esse tal de saque aí é muito salgado pro meu gosto. Ah, tá bom. Candelaria, eu tenho um recado pra você. Recado pra mim? É, o brother foi pra casa. Parece que aconteceu alguma coisa por lá. Ai, meu oloroso. Mas aconteceu o quê? Não sei, Candelaria. Vem um homem aqui e disse que tinha acontecido algum problema na casa de vocês e o brother foi embora com ele. Meu Deus do céu, mas assim, se me avisar, meu Deus do céu, deve ter sido alguma coisa séria. Ô, Dona Lila, a senhora me desculpa, mas eu vou ter que ir embora. Ai, que pena, Candelaria. Mas fica à vontade. Eu posso te avisar, tá, Akira? Tchau, desculpa, viu? Tchau. Me tira daqui! Meu amor, ela tá me esperando! Me tira daqui! Quem foi que me prendeu, hein? Me tira daqui! Socorro! Muito obrigada por estar aqui. Dó, Dó, os indesejáveis já foram embora. Parabéns, Dóris! Eu e Pedrinho estávamos aqui falando sobre o novo filme que ele vai fazer. Imagina que vai ser uma superprodução musical. Não! O grande musical. Você sabe, Pedrinho, que eu adoro o glamour. Eu adoro o gênero. O glamour, o luxo, tem tudo a ver comigo. É? E ele tá procurando, Dóris, uma artista eclética. Digamos assim, que cante, dance e represente, não é? Assim, uma artista... Assim como eu. E tudo isso com muita competência, não é? Sim, sim, com muita competência. Porque Lila Chu faz com que Madonna pareça o quê? Uma amadora. Dóris, Dóris. A Madonna tem o seu valor, né? É, pode dizer que sim. É. Mas escuta, Pedrinho, como é que essa coisa, enfim, os produtores já, como é que eu posso dizer, bateram o martelo quanto à participação de Lila Chu? Bom, ainda... Não, quer dizer, quase, porque a minha participação é praticamente certa. E a pressão que o Pedrinho pode fazer é fundamental. Claro, eu posso imaginar, eu posso imaginar, enfim, uma pessoa com o poder, não é? Com, enfim, o prestígio de Pedrinho, Viana Albuquerque. Ele pode conseguir muita coisa, né? Ó, Dóris, você tá sendo ótima. Muito obrigada por essa força que você tá me dando, querida. Ora, que isso, que isso. Imagina se eu ia perder a oportunidade de participar de grandes decisões quanto ao futuro do cinema nacional. Vocês sabem que eu já fui atriz. Ah, não diga, Dóris. Sim, sim. É verdade? Sim, fiz uma pequena participação, não é? Num filme de grande importância. E qual é o filme? Bom, neste momento não me recordo exatamente do título, não é? Mas é um grande clássico do cinema alternativo, é? Sim. E a minha participação era bastante eloquente, embora não houvesse nenhuma fala, não é? Mas era uma coisa muito expressiva, inclusive eu recebi muitas críticas muito boas na época. Bom, sinceramente, tá, eu acho uma besteira esse negócio de sair pelos fundos, tá? Parece que você tá se escondendo, o que que houve? É, que eu já não tava afim de ir na festa, ainda mais com essa roupa, aí que eu não vou mesmo, cara. Mas é que tem essa roupa? Por que, por que, por que não? Das duas, uma. Ou a Joana vai me ver, vai fingir que não me viu, eu vou ficar pau da vida. Ou então ela vai me ver, vai querer vir falar comigo, aí quem vai ficar pau da vida é ela, né? Porque vai apresentar uma moda dela nesses trajes. É verdade, é. Eu acho que não é legal mesmo, não. É. Quem tá aí? Só que eu tô com a chave aqui. Abre aqui! Errei o Eric! É o que é que tá aí? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso, cara? Que você tá fazendo o que até essa hora aqui nessa coisa, moleque? Eu quero saber o que foi que aconteceu com o Broadway. Eu fui até a minha casa e ele não apareceu por lá. Aonde é que está o meu filho, Lila Churro? Eu tô aqui, mãe. A dona Lila. Ela me trancou dentro do tomo xerifado. Tchau, tchau, tchau.